Fala aí galera, Brutu fera na área, trazendo mais um gameplay comentado pra vocês e hoje novamente do jogo Batman o Maloqueiro das Trevas E tamo aqui da onde a gente parou no último episódio pra trazer a continuação pra vocês E ele está aqui, Batman o Maloqueiro, olha isso, cara de mal da porra velho Vamos lá, duas caras, vamos te matar isso, Batman, tá bom, tu vai me matar bosta nenhuma, seu bosta Vamos trocar uma ideia, nós dois aqui, cara a cara, frente a frente Ele devia dar um tapa, cara, eu não sei aí, mas eu acho que ficaria se ele desse tipo uma bolachinha, tá ligado? Uma bolachinha de direita, assim ó, na cara dele, dava uma desguerinha na cara Olha que cara feio da porra, cara, eu dava um soco, dava pra usar que nem aquele saquinho de boxe, tá ligado? Que você vai batendo assim ó, ficava bem da hora, cara Olha, é que eu não posso, cara, se eu pudesse Ai, 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 ai Parece que sua sorte acabou, Batman, valeu, cara, pode atirar, pode atirar que depois dessa eu mereço, velho Ai, que vergonha, que vergonha, vamos trazer um negócio sério, cara, é que me deu vontade de dar uma porrada naquele cara Ai, ai, tá bom, tá bom, vamos jogar sério, cara, vamos jogar sério que isso daqui é uma coisa séria Vamos usar o bagulho aqui, não vou conversar com aquele bosta não Aqui achei, vamos carregar aqui, isso, concluído, vamos achar o outro lugar agora Opa, aqui, uuuh, aí sim, logo de cara, velho Já conseguiu achar aqui A trajetória da bala vai me levar até o atirador Olha que legal essa cena, galera, ó Perfeito, né, velho, perfeito Já vai lá onde o cara pode ter atirado E pra nossa sorte, uuuh, tem uns peleguinhos lá pra gente dar porrada E vamos embora, biografia do personagem Corrigo desbloqueado Vamos conversar com ele de novo, porque às vezes desbloqueia alguma coisa Isso, já vamos cortar tudo também Isso, objetivo novo, localize a origem do tiro do rifle É com a gente mesmo, vamos lá Vamos correndo Ae-x, mas para de rolar que não, que não camundongo, velho Fogo stand Vamos abrir Está trancado, a gente vai ter que sair por trás Ah, os caras estão lá na frente A gente vai ter que sair por cima, então Cara, eu só não vou te dar umas porradas de novo, ô Coringola Porque senão vai perigoso eu cair aí dentro de novo Aí a galera vai ficar bem no estresse comigo, tá ligado? Mas para de rolar, seu filho, de uma morcega Aqui tem... Ah, não dá pra pegar Aqui, a gente vai sair por aqui Vamos dar uma... Vamos dar uma coringada, né? Aquela piadinha de novo Vamos tentar passar por aqui Ah, passa Vamos ver se abre a porta Epa Vamos ver se a gente já foi pra... Não, não era pra sair Ficou aquela parte de baixo Lá eu vou lá dar uma olhada, né? Às vezes tem alguma coisa que você precisa pegar Então você sempre vai nas duas opções que tem Aqui... Aqui já sai, né? Então vamos correr Vamos correr, vamos descer aqui embaixo Para ver o que a gente acha aqui, ó Às vezes tem alguma coisinha aqui pra gente pegar Vamos dar uma olhada aqui Às vezes tem aqueles... Sim, os pontos de interrogação Aqui Homem calendário Os canseiros estão mestres na noite abafada de agosto Ah, vai tomar no nariz, cara Se tu não tem... Ah lá, tem um lugar ali pra entrar Se tu não tem coisa boa pra falar Fique quieto Seu bosta Ai, os canchenta com o dono Ah, que que eu quero saber com... Com... Com coisa com o dono Seu noob Eu já entrei dentro, cara Eu já te soco o braço, velho Já te soco o braço E você vai aprender a... A falar as coisas certas pros outros Ali é pra hackear, mas num... Batirangue... Não, a gente... Opa Aqui o... O bagulho aqui Ai Isso, sequenciador criptográfico Vamos ver se a gente consegue hackear Ah, não... Essa coisa criptográfica Ele não é o de... Ele não é o de liberar o bagulho Depois você abre um bagulho que você... Vamos ver... Não, não tem ele ainda não Ele você abre um... Pra hackear, né? É um hackeador na realidade Aquele... Aquele outro negócio Mas já que não tem nada aqui Aquele cara não falou bosta nenhuma pra gente Vamos embora Vamos aqui Faz a curva Você vai perguntar o negócio pro cara Tá ligado, né? Você chega na humildade, né? Cara E aí, mano Sou o batimano E eu tô... Gostaria de saber aí Alguma coisa importante O cara fala assim Não, cara É... Os cães vão sentar com o dono No... No... No agosto... No agosto abafado Cara Vá pra merda da sua casa Falar um negócio desse O cara vai sentar com os cachorros Os cachorros Vai sentar com o cara No agosto abafado O que que eu quero saber De agosto abafado, cara? Vamos lá Uh... Uh... Aqui é bom que você nem desce do voo, cara Olha lá Nubezitos Nubezitos pra gente Eu já vou descer naquele golpe, galera Ó Uh... Uh... Amilhão Toma Aquele ali nem viu da onde que veio Não tenta ir batendo Batimano, cara Batimano é o... O cara mais sinistro da quebrada Opa Serelé Pimpão Vem Vem Vai tentar bater no batimano Vem 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 safado Toma Tomou O pé do... Toma Nossa senhora Essa daqui deslocou a coluna do gordinho, cara Que dó do gordinho Agora até eu fiquei com dó do gordinho, cara Que voadora, cara É por isso Que um jogo desse Não tem o que discutir Quando fala que ganhou como jogo do ano, velho É um jogo caprichado, cara Vocês veem a cena em câmera lenta Entendeu? Não é certos tipos de jogos aí, sabe? Que eu não posso dizer o nome assim Tipo The Walking Dead, né? É... Que o jogo é uma droga, velho E ganha como jogo do ano Eu fico sem entender esse tipo de coisa, né, cara? Mas não vou dizer o nome O The Walking Dead Nossa senhora Que socão que eu dei Aqui Essa daqui que é a... A Durvalina Nossa senhora Rapaz do céu Que soco que eu dei na barriga dela, cara Que dó Nossa Olha o produto, cara Olha o produto Aí sim Tá bom Deixa pra mim Os caras tão tudo armados, cara Aí o bagulho é louco, cara Se os caras tão de porretinha Eu até deixo, cara É... É Arlequina Não é Durvalina Vai, filha Ele não está se sentindo muito bem E aquela médica idiota Que enviei daqui Não ajudou Ó, metralhadora aqui no chão Eu vou... O que que... Será que eu posso... Os caras vão atirar em mim, cara Atacar capangas armadas De efeito suicídio Preciso desaparecer E tirar-os do caminho Em silêncio Um a um Então Vamos lá É... Estilo ninja, cara Vamos lá Vamos... Vamos deixar vá A gente tem que pegar um a um Então agora Tocar para o modo detetive E essa lá Tem um ali Tem os caras aqui Hum... Balançar entre pontos Vamos lá Vamos começar a ser malandro agora Vamos de chavar Aqui lá Ele está com o refém Posso planar até os andames acima dele E ser visto E derrubá-lo dali Vamos lá Cadê os andames? Vamos ver Ah, tá Ó Isso Vamos de chavar Vamos cair na surdina Ó Ó, até o som Sentiu o som? Tsh Tsh Isso É, eu sou bem rato, cara É por isso que ele é o batmano, né, velho O cara é malandrops Malandrops do Yu Yu, tá ligado? Não, aqui não dá pra subir Esse cara aqui A gente tem que pegar aquele outro com o refém, cara A gente tem que pegar aquele outro com o refém Vamos tentar dar a volta aqui Ver se a gente consegue sair perto deles Ah, vamos Não, também não dá pra sair perto deles Então vamos ter que ir na parte aérea Vamos sair aqui Ali, ali, ali Vai Não dá Não dá pra subir A gente dá pra subir aqui Vai Sobe logo, droga Não dá pra subir aqui, velho Então vamos de chavar Não Eu não quero subir Eu queria subir, cara, aqui Mas não dá Então Vamos fazer aqui, ó Aí, daqui dá pra subir Isso Se eu ficar atrás dos dois sem serviço Posso derrubá-los com um golpe só Então Ali Ali é o segredo Ó Vamos cair na surdina Plananinho Golpe duplo Golpe duplo Já era E agora o outro cara A gente dá uma volta aqui por trás Golpe no painel de madeira Nossa Muito lindo, velho Muito lindo Pronto Pegamos todo mundo Salvamos os reféns Aquele ali Que ele é um presunto Que tá até com os braços duros Aí tá todo mundo salvo Vamos sair do modo detetive Vamos dar uma olhada aqui Vamos conversar com o policial aqui EPM Doutor, obrigado Pararapapá Onde a gente vai? Equipamento UNTEC Nova melhoria de aparelho disponível Vamos ver aqui Acho que é select, né? Start Isso, select Objetivo Dados Aqui UNTEC Bem-vindo ao UNTEC O que a gente pode melhorar? Movimentos Planar Chute planando Arpel Ataque Modo detetive Blindagem balística Vamos ver aqui Junte mais 35 Para subir de nível E equiparar essa melhoria Falta pouco Para conseguir subir ela Uh-há Aqui Novo, 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 novo Combate Eu vou Os aparelhos Novo Desarmar Combate Garra Falta Ah, tá só liberado A gente tem que juntar mais 35 de XP Para poder usar Então vamos continuar aqui Para onde a gente vai Para onde eu devo ir Aqui Falar com o oficial Localize Piriripim Vamos ver aqui Para onde a gente Pode ir Vamos olhar aqui Ver se tem mais lugares Não Não tem mais lugares Então vamos Vamos embora Acho que é aqui A torre Não sei do que É aqui mesmo Quando vocês Quando vocês Não souberem Para onde ir Aperte o L2 Para ir para o modo detetive Que vocês vão achar Facilmente O lugar Vamos subir aqui O Vovorv Vamos usar o Vovorv de novo Vamos usar o Vovorv de novo Chegamos Eu acho que vou ter que usar o Vovorv de novo Não Aqui parece que é o topo Até a escada Aí Conseguimos chegar no local A origem do tiro Vamos ver Vai ter aquela ceninha Bem da hora Está salvando Nossa mãe de Deus Olha isso Olha o tanto de dinamite O cara já sabia que eu viria aqui Ali está a arma É a coisa do Coringa A gente dá uma Coringada Vamos tocar aqui O teste de evidência Aqui Essa é a arma Certo Aí Olha Veja quem é É eu mesmo Vamos lá Vamos esperar Deixar ver aqui O que vai acontecer Você Você me deixou para morrer É verdade Vazei 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 meu nego Você não Tu não me pega não Tu não me pega não Malandrops Tu não me pega não Vazei pela janela Acho que vai matar O Batimano Velho Filho Batimano É o maloqueiro das trevas Cara O cara Ensinou todos os bandidos Tá ligado O cara O cara É o cara O cara É o cara Tá ligado Agora eu tenho que achar a força do sinal de rádio do Coringa Certo Mas eu acho que eu vou dar uma parada por aqui O episódio de hoje vai ficar um pouquinho mais curto aí galera Mas no próximo episódio eu dou uma compensada Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like Aquele favorito E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Obrigado por assistir os meus vídeos Um abraço E até o próximo vídeo galera Valeu E até o próximo vídeo